Bom dia galera, estamos chegando onde aconteceu o acidente em Boteverá ontem, é foda, mas a careta tombou, o cara não conhecia o trajeto, aí dormiu aqui, aí na volta aconteceu isso ali, tombou o caminhão, a careta, é foda cara, a careta novinha, o cara graças a Deus não se machucou, não matou ninguém, podia ter matado alguém, graças a Deus não matou ninguém, e é isso aí, aconteceu ontem aí cara, devagarinho, para ver se não tem alguma coisa na pista ainda, não, tudo liberado, Aí o resto da carga dele, Foda cara, mais um parceiro que acabou tombando ali ó, e não tem sinalização nada né, vocês viram né, não deu falar muito que eu estava abrindo para os motoristas passarem, alguns me passaram até, mas vocês viram como o cara pequeno faz merda também, E aí, aí é isso aí galera, não tem sinalização nada, é bem precário ali, a sinalização é coisa bem precária, e lombada eu acho que não vai adiantar, vai prejudicar mais, não é tão cheio de lombada, tem que inventar um radar eletrônico, alguma coisa assim, inventar alguma coisa desse tipo assim, a lombada não vai adiantar, nós estamos cheio de lombada já, estou cansado de parar na lombada já, quanto verá tem mais lombada que as outras cidades tudo, cidades pequenas hein, ó, pois é, olha aí ó, viu, pois é o caminhoneiro que faz as merda, vocês viram né galera, pois é o caminhoneiro que faz merda né, e olha ali o carro pequeno fazendo merda, é foda cara, e lombada não adianta bosta nenhuma, já tem mais uma lombada ali ó, estou cheio de lombada aqui, bota um radar, bota ó, a gente merece alguma coisinha assim também, mas não temos nenhum radarzinho nada, bota um radar ali 50, 60, a velocidade, 40 na verdade né, ali é um setor perigoso né, 40, 50, sei lá, e o que facilitou galera também naquele tombasse foi a carga dele, foi a carga dele que facilitou aquele tombasse também, a carga dele facilitou que ele tombasse, porque a carga, ela não tinha fuleiro, nada para segurar, a carga se projetou fora do caminhão sabe, a carga primeiro se projetou, depois jogou o caminhão junto, deu para ver que tinha a taba desde o começo da curva quando eu passei ontem, foi por 4h20, por esse horário mais ou menos que aconteceu, com a cacareta tombou, carregada de madeira, tudo de taba, tá aí galera, nós estávamos na fila ó, o pessoal está carregando o resto da carga que tombou, fazendo aqui está a moça da sinalização, a moça da sinalização e o pessoal carregando ali, o senhor Adailton, dono da madeira, que eu abornei, e aí que tombou, o pessoal fazendo a sinalização e é isso aí, fizeram o carregamento agora ali do resto que sobrou ali, estão fazendo ali, estão arrumando, fazendo e felizmente aconteceu né cara, e aí